Na escola deste mundo eu não sou nenhum letrado Mas invento moda sua e faço qualquer ditado Sou igual macaco velho, nunca dou por errado Por isso não vou em festa quando não sou bonitado Na moita que tem a cor, em ambos passam e não pia Quem não sabe fazer moda, não se meta na corpia Quem é bom já nasce feito, meu avô sempre dizia Que o rato nunca faz festa, no lugar de o gato minha O empregado e o patrão tem o mesmo compromisso Quem trabalha quer dinheiro e quem paga quer serviço Quem quiser viver em paz, procura evitar em guiço Quem tem Deus no coração, não tem medo de feitiço Comigo não tem distância, nem buraco no caminho Vou além do fim do mundo, se me chamam com carinho Para evitar desabessa, nós cantamos direitinho Nós não atiramos pedra no telhado do vizinho Eu hoje durmo na cama, mas já dormi em geral Araruta também fez o seu dia de mingau Quem despreza o semelhante, além de arrogante e mau Quem não gosta do caipira, merece apanhar de pau Eu hoje durmo na cama